Nós vamos abrir hoje essa caixinha de abelha já tá aí, pra ver como que está dentro de mel. Vamos ver, vamos tirar aqui os araminhos aqui, ó, tá super pesada. Vamos ver como que vai estar de mel aqui dentro. A abelha é boa, teve uma florada boa e a gente não mexe na reserva de mel delas. Aqui tem uma tampinha, né, ó, que a gente coloca e atrás dessa tampinha a gente tem esse plástico. Daqui até aqui é o ninho, a gente não mexe, a gente só levanta esses plásticos aqui, ó. Pera aí que aqui tem bastante sujeirinha. A gente abre essa tampinha aqui, ó, até no rumo da... Olha, teve briga de abelha, ó, sabe? Porque uma vem e invade querendo a casa da outra. Então, olha aqui. Vamos ver aqui pra cima agora. Ó. É até aqui no rumo do ninho. Ó, o ninho aqui, ó. Tá vendo aqui? Tudo aqui é mel, ó. Ó, elas já estão criando até aquela capinha de proteção que é de... De... Como que a gente fala? De árvores boas, sabe? Então, a gente vai cortar aqui, ó. A gente vai cortar aqui assim e aqui assim e tirar esses mel. Ai, até aqui, ó. Então, vamos lá que agora eu vou filmar pra ele... É bom tirar agora da hora de sol quente porque tem bastante abelhinha fora daqui da casinha. Estão indo pra lavoura, né? E olha que maravilha. Vamos tirar bastante melzinho daqui. É só pro consumo mesmo. Aí, até aí. Opa. Caiu. Deixa eu pausar pra pegar uma faca maior. Vamos lá agora. Essas caixinhas é boa porque fica fácil de tirar, ó. Olha aqui. Nossa. A maior que nós tiramos até hoje, hein. Olha que tanto de mel. Meu Deus do céu. Mostra aqui, ó. Olha, gente. O tanto que a gente tirou a safra de florada foi boa, né? Olha aqui quanto... Quanto... Como que chama isso aqui? Pólen. Pólen. Olha aqui. Deixa eu pegar pra vocês verem o tamanho do... Essas caixinhas são maravilhosas. Olha aqui o tamanho. Ó. Tudo mel. Olha. Coisa maravilhosa, hein. Coisa maravilhosa, hein. Agora a gente vai riscar pra poder tirar o mel. Linda, 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 linda. Maravilhosa. Olha, esse aqui, ó. Dá pra fazer as... A essência pra... Atrativo pra abelha já tá aí mesmo, né? Olha aqui, ó. Ó. Ela faz essa colagem aqui, ó. Pra proteger, ó. Que lindo. Maravilhoso. Olha. Deixa eu pegar uma aqui pra mim comer. Eu não vou resistir sem comer uma aqui, ó. Ó. A gente corta assim, ó. Sabor de florada, da mata. Hum. Hum. Isso aqui também a gente lava e guarda, pra fazer o atrativo. Gente do céu, um espetáculo. É um espetáculo de delícia. Maravilhoso. Nossa. Olha. Olha aqui. Ó. Ó. E eu vou comer mais um. Hum. Sabor de castanha, sabor de coco, o mel delicioso, saboroso, perfeito. Ai, que delícia. Olha. Fica encantada, gente, com tanta beleza. Muito lindo. Essa aqui é a casca, né? Que ela cria mesmo, assim, ó. Pra proteger os favos. E essas caixinhas são boas, porque você já tira inteira, ó. E elas ficam com a reserva, viu, amiga? Não tem perigo, não. Porque elas não vão morrer de fome até elas produzirem outro mel. Porque na parte de cima, que nem nós mostramos, a gente não pode demorar muito, né? Elas criam uma reserva de mel pra elas estarem comendo. Ó. Isso aqui tudo é uma capinha, assim, ó. Que protege todos os favinhos aqui, ó. Ó. Deixa eu virar assim. Ó. Ó. Esse aqui a gente risca e o mel vai saindo. Olha. Ó. Espero que vocês gostem do vídeo. Que eu amei. Delícia. Tchau. 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 Obrigado.